Valéria, o céu espera por nós. Nossa história de hoje aconteceu aqui em Chichique, na Bahia. A história relata o trágico acidente ocorrido na BA 052, a dois quilômetros da sede do município. Este acidente tirou a vida de Valéria, a primeirinha, como era tratada carinhosamente pela família e pelos amigos. Com ela desapareceu também sua melhor amiga Cássia. Valéria era filha do cantor Valdique Soriano, que hoje também não se encontra entre nós. Valdique Soriano faleceu em 2008, vítima de câncer de próstata, mas na época do acidente ainda vivia. Valéria mudou de plano aos 21 anos. Seu nome de batismo era Alba Valéria Soriano. Era um personagem estranho. Agia e se comportava diferente das outras pessoas. Nascida em 24 de janeiro de 1972, na Casa de Saúde Santa Luzia, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, desencarnou no dia 26 de agosto de 1993. Sua infância foi de muitos sonhos e esperanças. Sua adolescência de frustrações e rebeldia. Seu dia a dia era sempre esperar um novo amanhecer, para curtir a família e os amigos. Adorava criança e dedicava muito amor a Vinícius, na época com dois anos, e ao primo Alexandre. O futuro, ela achava que era incerto e a Deus pertencia. Do passado, só restavam as lembranças e muita saudade. Valéria tinha um carinho muito grande pelas pessoas humildes e sofridas e detestava as pessoas medíocres. Chique-chique, ela sempre dizia que era seu recanto, seu porto seguro. Ela dizia que a mãe, Esté Soriano, era legal, dava sempre o que ela pedia, mas às vezes, era chata e radical. Valéria, entre tantas coisas que caracterizavam a sua personalidade, também gostava de escrever. Às vezes, se passava por poetisa, ela escreveu o arco-íris. Estes versos foram dedicados a um grande amigo seu, que desencarnou em 1991. Após a morte desse amigo, em 9 de janeiro de 1991, ela escreveu, O arco-íris virá me buscar. O arco-íris virá me buscar. Eu sinto no ar. Se não for ele, quem será? O arco-íris virá me buscar. Vem o vento e com o tempo tudo irá acabar na calada da noite. Em meio a um grande silêncio, morre um anjo, morre um menino, morre um amigo. Descansando e tocando no infinito, música de alegria, morre um anjo, morre um amigo, morre um sonho com imensa vontade de viver. Mas a traição do cansaço não espera. Olha, eu não sei se as outras pessoas que conheceram Valéria tinham a mesma impressão que eu tinha. Eu achava Valéria diferente das outras pessoas. Se vestia diferente. Era carismática. O primeiro grande golpe que a vida desferiu em Valéria foi o desaparecimento do seu avô, que ela amava com todas as forças. Ela sofreu muito. Parte dela foi com o avô tão amado. O segundo grande golpe veio pouco tempo depois. Paulinho, um dos seus grandes amigos, foi assassinado em Central, cidade vizinha. Paulinho era irmão de uma outra grande amiga dela. Era irmão de Solange e namorado de Cássia, que viria a falecer com ela no acidente fatal. O assassino de Paulinho foi um desafeto seu de outras datas. O tempo passou e com ele parte do sofrimento. A vida seguiu seu curso normal. O destino estava tirando de Valéria as coisas que ela mais amava. Perder a seu avô e seu amigo Paulinho, o que mais poderia acontecer? Mas estava escrito que Valéria teria que passar por duras provações. O terceiro grande golpe estava a caminho. Valéria era espírita. Acreditava no destino e que todos nós já nascemos com o destino traçado pelo Criador. Talvez por isso, procurava se conformar e aceitar as coisas da vida. Dia 1º de setembro de 1992, Valéria escreveu mais uma vez em homenagem aos seus amigos Segundo e Paulinho. Entre lágrimas e sofrimento, ela escreveu Os mortos são os vivos que ainda não perceberam que a morte não existe. Indesquecíveis amigos Paulinho e Segundo, agradeço ao Senhor Deus de bondade por ter colocado vocês ao meu lado até seus dias finais. Vocês vieram sofrer as provas terrestres destinadas a fazê-los progredir. Dar-lhe luz e sonhos a fim de aprenderem a conhecer o Criador. Conhecê-lo e adorá-lo. Que Paulinho e Segundo vivam felizes na fonte de suas sábias instruções. Enfim, que eles saibam apreciar toda a extensão do seu amor que nos põe à prova para purificar-nos. Que vocês tenham sempre em seus corações o meu carinho. Amáveis amigos, que Deus apresse a minha partida para o lado de lá, pois anseio em estar perto de vós, do meu avô, dos meus amigos e dos meus entes queridos, pois esse mundo pequeno é só de ilusões. Estava escrito que o quarto golpe na vida de Valéria estava por vir. mais uma amiga de Valéria seria chamada por Deus. Uma amiga por quem ela sentia grande afeição. Teria que partir. Talvez a melhor de suas amigas. Chegava o momento da sua grande confidente partir. A amiga com quem dividia as horas boas e ruins e até mesmo as roupas que vestia. era a vez de Solange, irmã de Paulinho, que havia sido assassinado. Solange adoeceu. Todas as providências foram tomadas, mas não adiantou. Ficou alguns dias em Salvador, mas só retornou a triste notícia e o corpo. Valéria mais uma vez se desesperou. O que mais poderia acontecer? Que destino cruel seria este? Por que tantas provações? Será que tinha tanto débito de outras existências? O avô, Paulinho, segundo, o amigo a quem ela tratava de anjo e agora Solange. Até quando seria castigada com a perda das pessoas que ela gostava? Valéria e Cássia resolveram se unir na dor e no sofrimento. As duas se tornaram inseparáveis. Cássia sofrendo pelo irmão que havia sido assassinado e pela cunhada e Valéria sofrendo por todos. Valéria e Cássia não se uniram por acaso. As duas viriam a morrer juntas no mesmo acidente. Como já sabemos, Valéria gostava muito de escrever. Próximo da sua morte e da amiga escreveu mais uma poesia. Parece que previa o que aconteceria num futuro muito próximo. Sinta só o teor do texto. Sei que qualquer máquina, uma moto ou um carro será meu passaporte para o lado de lá. Não é que eu tenha medo da morte, mas só de pensar que vou encarar novas situações, novas pessoas, novos hábitos, novos sentimentos. Eu tenho medo. Eu tenho medo que estranhe tudo e me aborreça, criando algumas situações desagradáveis e sofra as consequências, pois uma nova adaptação assusta qualquer pessoa. Confesso que não temo a morte, pois no exato momento meu avô e meus amigos que estão do lado de lá virão me receber e conduzir-me a um pronto socorro e logo estarei numa boa. Valéria sempre brincava com os amigos. Sei que vou ser atropelada por um carro novo. Destino ou atração pelas palavras ninguém sabe, mas foi o que aconteceu. Valéria temia a velhice e não chegou a envelhecer. Ela, de alguma maneira, sabia o que ia acontecer. Cássia seguia Valéria nessa obsessão. Queria também ir para junto de Paulinho. As duas conversavam muito, faziam caminhada e o assunto da conversa era sempre os dois irmãos, Solange e Paulinho. Uma certa vez, ao falar dos dois, Valéria diz, sabe Cássia, eu tenho certeza que Paulinho e Solange virão me buscar e se isso acontecer, quero que me levem com aquela calça jeans de Solange que ela sempre me emprestava. Cássia sorriu e perguntou, será que eles estão felizes? Onde estão? Tomara que Paulinho venha me buscar também. Mesmo depois da morte de Solange, Valéria continuava usando alguns objetos pessoais da amiga. Valéria às vezes ia à casa da amiga e em seu quarto refletia sobre o passado, lembrava com saudade dos momentos ao lado da amiga e chorava. Em uma de suas visitas ao quarto de Solange vestiu sua calça jeans, a calça que ela tanto gostava. Iria para a rua naquela noite com ela, a calça com a qual sempre dizia que queria ser enterrada. Valéria tirou a calça, dobrou-a e pôs sobre a cama. Era tardezinha, hora de fazer caminhada no asfalto com Cássia. Saíram como duas crianças a brincar com uma bola pelas ruas da cidade até chegarem à estrada, mas a brincadeira não foi interrompida. Teve continuidade em plena rodovia, sem dar importância ao que acontecia à sua volta. Não estavam nem aí para o mundo. 26 de agosto de 1993, a morte chegou em forma de quatro pneus. Estava escrito, tinha que acontecer. Elas queriam partir e aquele era o momento. Dois corpos foram atirados à distância. A existência de Valéria e Cássia recebia um ponto final. Acabavam-se as ilusões e finalizavam suas passagens por esse planeta de provações. Finalmente, os outros lá do outro lado tinham chegado, atendendo seus pedidos. Foi morte súbita, tudo acabado. Cássia foi encontrar-se com seu namorado Paulinho em outra dimensão. Valéria foi ao encontro do avô e dos amigos como desejava. Sobre a cama de Solange uma calça jeans a esperava. Valéria foi sepultada como queria, vestida na calça da amiga. Que a paz esteja com vocês, crianças. Talvez, quem sabe, nós, simples mortais, não temos o poder de saber o que aconteceu no momento do desencarne. Mas podemos imaginar que Cássia e Valéria deram-se as mãos e uma disse para a outra Vamos, amiga, o céu espera por nós. Afinal, são coisas na vida. das de Obrigado.